A atriz Bianca Castanho já fez várias novelas, passou por várias emissoras, mas infelizmente não tem feito mais novelas. Mesmo com bastante talento, sua última participação em um folhetim aconteceu ainda em 2014 na Record. Se você quiser saber mais sobre isso e descobrir se ela tem se dedicado a outra profissão aqui no canal, até já fizemos um vídeo da Bianca contando tudo dela e sobre a sua nova vida nos Estados Unidos. Estou deixando um card acima para você ir lá, dar uma conferida, tá bem legal, viu? Mas o fato é que Bianca tem um legado bem bacana na TV, novelas que fazem sucesso até hoje e com certeza uma das épocas em que ela mais brilhou foi durante sua passagem super bem sucedida pelo SBT nos anos 2000. Ela não é Thalia, mas protagonizou uma triologia de sucesso no canal de Silvio Santos. Interpretou três mocinhas que são lembradas até hoje, mocinhas com visuais diferentes, cada uma com uma história distinta, mas foram três mocinhas que sofreram demais, choraram muito e comeram o pão que o diabo amassou. Então já faça sua inscrição no canal, ative aquele sininho bem ao lado, porque agora vamos falar da triologia de Bianca Castanho no SBT, que fez a atriz gravar de 2003 até 2006. Ah, já me siga lá no Instagram também. A primeira novela de Bianca Castanho no SBT foi Canavial de Paixões, uma trama super bem sucedida no canal e muito aclamada pelos fãs que vivem pedindo reprise. Canavial de Paixões foi exibida de outubro de 2003 a março de 2004 em 116 capítulos. Bianca Castanho protagonizou a trama ao lado de Gustavo Haddad. Na trama, eles interpretaram o casal Clara e Paulo que se conheceram quando crianças, mas que voltam a se reencontrar só depois de adultos. Nessa novela, Clara realmente sofre demais, isso tudo por causa de uma história lá do passado que envolve os pais de Paulo e de Clara, além da tia de Clara, a terrível vilã Raquel, que acaba fazendo todos acreditarem que a mãe de Clara, a Débora, tinha um caso com Amador, pai de Paulo e marido de Tereza, sendo que na verdade era ela, a Raquel, que era a amante de Amador. As maldades de Raquel e também de Tereza afetam muito as famílias e principalmente o romance de Clara e Paulo, que terão que sofrer muito até serem felizes. Já na segunda novela dessa triologia, Bianca Castanho fez a Esmeralda, na novela Esmeralda, que foi exibida de dezembro de 2004 a julho de 2005 em 194 capítulos. Aí novamente Bianca Castanho fez uma mocinha muito sofredora, a jovem Esmeralda, que é uma bela moça, cega de nascimento, que foi criada pela parteira e curandeira Rosário, que não é a verdadeira mãe dela. No passado, Branca deu à luz a Esmeralda em um parto realizado por Rosário, mas todos acharam que a menina tinha nascido morta. Rosário compartilhou com a governanta Margarida que antes tinha feito um outro parto de um menino que ficou órfão, José Armando, e então as duas têm a ideia de trocar os bebês, como se José Armando tivesse nascido de Branca. Depois, sozinha, Rosário se dá conta que a pequena Esmeralda não morreu, que está viva, e com medo do que possa acontecer, ela decide ficar quieta e criar o bebê. Já adultos, o destino faz com que Esmeralda e José Armando se encontrem, sem saberem de nada do passado, e aí o amor surge, mas eles terão que enfrentar muitos obstáculos pelo caminho, como a ambiciosa Fátima, que quer que sua filha Graziella se case com José Armando pelo dinheiro. E Esmeralda acaba atrapalhando os planos da vilã. Já a terceira mocinha super sofredora de Bianca Castanho que fecha essa triologia é a Cristina, da novela Cristal, que foi exibida de 5 de junho a 27 de outubro de 2006, em 123 capítulos. Assim como nas outras duas novelas, a personagem de Bianca sofre muito por uma história que começou lá no passado, quando recém-nascida, Cristina foi abandonada pela própria mãe Vitória, na porta de uma casa. Isso porque Vitória não tinha como criar a menina, ela era muito pobre, não podia contar com ninguém, e sofreu nas mãos da fanática Luísa, que colocou Vitória na rua, grávida, após ela descobrir o envolvimento dela com seu filho Ângelo de Jesus, que estava começando uma vida como sacerdote. Cristina acabou sendo criada em um orfanato de freiras, e cresceu forte mesmo sofrendo por ser uma moça órfã. Cristina se tornou modelo, e o destino se mostra incrível, porque ela vai trabalhar justamente na empresa de moda de Vitória Ascânio, que conseguiu dar a volta por cima e se tornar uma empresária de sucesso e muito rica. Sem saber que são mãe e filha, Vitória e Cristina começam a trabalhar juntas. Cristina vai acabar se envolvendo também com João Pedro, o enteado de Vitória, e os dois acabam se apaixonando. Só que o sofrimento de Cristal está só no começo. Ela vai sofrer muito para viver esse amor, e acaba sendo muito maltratada por Vitória, que surta após descobrir o relacionamento de João Pedro com Cristina, e passa a perseguir a própria filha sem saber quem ela é. Agora, você que é fã de Bianca Castanha e acompanhou essa trilogia no SBT, que durou de 2003 a 2006, me conte qual é a sua mocinha preferida dela, hein? Qual dessas personagens de Bianca mais te marcou e por que, hein? Eu quero os motivos. Então, já me conte tudo abaixo nos comentários e já compartilhe o meu vídeo com seus amigos. Continue aqui comigo e assista mais vídeos do canal Temos Muito Mais Desse Mundo da TV pra você bem aqui. Beijinhos, meus amores, e até mais! Temos muito mais vídeos do canal Temos Mais Desse Mundo da TV pra você bem aqui.